Boa noite, senhor presidente, mais componentes da mesa, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, público que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, Youtube, imprensa escrita e falada, público que nos acompanha presencialmente nessa noite, uma boa noite. Primeiramente, gostaria de iniciar minha fala em tribuna parabenizando a todos os vereadores pelo dia do vereador, onde foi comemorado no dia de ontem e parabenizá-los pelo trabalho que cada um vem desempenhando nesses últimos anos de mandato e eu acho que só sendo vereador para saber quais serão os desafios que nós enfrentaremos no dia a dia e como o vereador sempre me propus em tentar buscar soluções, não só para o município, mas buscar melhorias para a vida das pessoas, torná-las, achar meios para que possamos contribuir de alguma forma com a nossa sociedade. Quero falar também, parabenizar a todos que foram eleitos ao Conselho Tutelar no dia de ontem, em nome da Lucilene, aluno da autoescola, parabenizo a todos que se elegeram que irão estar trabalhando em prol aos jovens e adolescentes do nosso município. Bom, gostaria de falar um pouco dos trabalhos da última semana, onde, juntamente com o vereador Vinícius, também o Leonel, nosso contador da Câmara Municipal, juntamente com o Mari Nilson e com o Leonardo, participamos da audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2023, onde nos apresentaram alguns números, dentre eles, onde foram arrecadados até o presente momento, 228 milhões de reais, e foram gastos, onde se teve uma despesa líquida de 209 mil. Estamos com um superávit financeiro no nosso município de 20 milhões. Se nós pararmos para analisar o índice de liquidez do nosso município, na data de hoje, é de 1,79. Me recordo que, quando assumimos a Comissão de Finanças e Orçamento do nosso município, o nosso índice de liquidez, a cada um real gasto pela prefeitura, ficavam se devendo 36 centavos. Hoje, a cada um real gasto pela prefeitura, sobram-se 79 centavos para investirmos no nosso município de Capivari. Por isso, quero parabenizar ao nosso prefeito Vitão pela gestão que vem fazendo com o dinheiro público e aplicando nas áreas certas. Se nós olharmos para Capivari, num contexto geral, é um canteiro de obras. A nossa cidade, hoje, tem poder para investir na nossa cidade, investir na população, em melhor qualidade de vida para os munícipes de Capivari. Então, quero deixar meus parabéns ao nosso prefeito Vitão, ao nosso vice-prefeito Bruno Barnabé, todos os secretários que administram suas pastas e cuidam do dinheiro público, dinheiro pago com os impostos do contribuinte. Se pararmos para analisar também, já foi aplicado na área de saúde 23% acima da média. Se pararmos para analisar na educação, no ensino, já foram gastos 28%, seja em materiais, valorizando os profissionais, enfim, todos os índices acima da média. Então, deixo meus parabéns ao nosso prefeito Vitão, que vem gerindo o recurso público da melhor forma e conseguindo investir no nosso município e gerando cada dia resultados positivos para a Capivari e toda a nossa população. Gostaria de falar também, na semana passada, estive participando da entrega do certificado da União Europeia ao nosso consórcio Consimares, o qual faço parte do Conselho Fiscal. Nós, através da Câmara Municipal, muitas vezes somos indicados para compor a parte política do consórcio e tentar, de alguma forma, contribuir com o consórcio, junto nas secretarias, nos ministérios, em busca de recursos para a valorização dos projetos do consórcio. Mas quem toca o dia a dia são os técnicos dos municípios, o Mimo, o Fábio, que estão no dia a dia do consórcio. Então, deixo meus parabéns a ele, que, através de um trabalho que vem sendo realizado há mais de dez anos, hoje vem ganhando força, que, futuramente, será instalado na cidade de Nova Odessa uma usina para resíduos sólidos. Uma usina que beneficiará todos os municípios consorciados, Santa Bárbara, Capivari, Elias Fausto, Sumaré, Hortolândia, Montemor e alguns outros municípios que estão vindo para compor, totalizando mais de um milhão de pessoas. O consórcio tem por objetivo dar um destino certo para os resíduos sólidos. O Vinícius foi conselheiro fiscal no último bienio, hoje estou como conselheiro fiscal. E, se Deus quiser, nos próximos dias a usina sairá do papel, como hoje o nosso presidente do consórcio, Maurício Baroni, prefeito da cidade de Elias Fausto, falou. Projeto bom é aquele que sai do papel. E com o trabalho, tanto dos engenheiros, do Consimares, os técnicos dos municípios e toda parte política que vem ajudando no dia a dia do consórcio, essa usina sairá do papel. Projeto bom não é aquele que está no papel, e sim aquele que está em funcionamento, beneficiando toda a população, onde receberá todos esses resíduos e tem por objetivo encerrar com os lixões, que é prejudicial tanto ao solo como também para a saúde da população. Então, quero parabenizar ao Consimares por ter recebido esse certificado da União Europeia, certificado de economia circular e baixo carbono, onde vem dia a dia mostrando o resultado que o consórcio vem tendo perante a nossa microrregião. E tem municípios também que estão querendo vir compor juntamente com os sete consorciados do consórcio. E, senhor presidente, para finalizar, gostaria de agradecer a todos os vereadores por terem assinado a moção que foi entregue hoje ao padre Jusimar e também a todos os colaboradores da nossa tradicional festa de São João Batista. Tenho comigo que a igreja terá um papel fundamental nos próximos anos para que possamos estar resgatando os princípios, Nelson, e valores da família, seja evangélico, seja católica, somos todos cristãos, temos a nossa fé em Jesus Cristo e precisamos resgatar esses valores e princípios. Estava lendo na semana passada alguns temas, como o aborto, a descriminalização do aborto. A partir do momento que a criança está no ventre de sua mãe, ela será retirada. O nosso STF, onde acabou votando pela descriminalização do aborto, um tema de extrema importância e muito delicado, que deveria ter passado pelo nosso parlamento. Mas acredito que a igreja terá um papel fundamental para tentar resgatar esses princípios e valores que hoje estão sendo deturpados pela sociedade. O que eu tinha para essa noite, senhor presidente, era isso. Um boa noite a todos, uma excelente semana e que Deus nos abençoe.